Em Minas Novas, um jovem perdeu R$ 9 mil em uma negociação da compra de um veículo. Ih! Ele fechou o negócio e quando foi buscar o carro, descobriu que havia caído em um golpe. Aí é duro, né? Aí é duro, o Fantoni vai contar detalhes. Pessoa junta um recurso, Fantoni, suado. Agora eu vou dar entrada no carro ali. Ah, quando vai ver o trem... Ah, Fantoni, me ajuda aí, moço. Pois é, Encomendos, esse jovem de 19 anos, ele viu um anúncio na rede social de um veículo em torno de R$ 20 mil, achou interessante, fez o contato com o suposto dono do veículo e aí montaram a negociação e foi pedido um sinal para avançar no negócio. E aí ele fez dois piques de R$ 5 mil e R$ 4 mil para adiantar o negócio. E aí foi dado o sinal verde para que ele fosse, sabe onde, Encomendos? Governador Valadares. Ele foi em Governador Valadares para ver o veículo e aí terminar a negociação, pagar o restante. Só que quando ele chegou aí, Encomendos viu que tinha caído num golpe. Infelizmente, Encomendos, a polícia faz um alerta. Nós temos feito algumas matérias aqui a respeito, também Governador Valadares e Patinga. Os colegas têm alertado as pessoas para essas questões de transações com veículos, com outros objetos, a distância. Então, antes de fechar o negócio, vá até o local, verifique quem é o dono do veículo, veja o veículo antes de fechar o negócio. E além dessa questão, Encomendos, antes de efetuar um pagamento, pegue a placa do veículo, pegue a documentação do veículo, leve numa delegacia. Está passando uma viatura, o senhor policial, faz favor, por gentileza, eu estou comprando esse carro aqui. Será que dá para o senhor dar uma olhadinha aqui nessa documentação aqui para mim, por favor? Vai de uma coisa simples. Ou então você vai um despachante, você vai até a delegacia. Faça uma verificação minuciosa, Encomendos. Antes de tirar o dinheiro do bolso e entregar, pode ser para uma pessoa de bem, mas pode ser também um golpe. Então, vamos tomar cuidado, Encomendos, porque daqui até o final do ano, o volume de dinheiro no mercado financeiro agora vai aumentar por conta do pagamento, fechamento de ano, décimo terceiro. Encomendos, é difícil, é suado, é duro a gente conseguir o dinheiro para depois entregar de bandeja para o golpista, que a todo momento, essa mente criminosa, a todo momento, ardilosa, tenta de todas as formas ludibriar as pessoas, lamentar aí. Vamos torcer que a polícia consiga rastrear essa negociação e esse jovem não fique no prejuízo, Encomendos. É, e detalhe, né, Fantoni, já que a pessoa prometeu de mostrar o carro em Governador Valadares, fica aí para as próximas, né, até para outras pessoas aprenderem. Traz o dinheiro consigo, hein, o deixa no banco, chega aqui e saca o dinheiro. Libera o meu amigo Fantoni Pesso lá, obrigado, viu, Fantoni. Depois você volta aqui no Balanço Geral.